A nossa conexão com Deus Quando Deus quis criar os peixes, falou com o mar. Quando Deus quis criar as árvores, falou com a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, ele voltou-se para si mesmo. Então Deus disse, faça o homem a minha imagem e semelhança. Entendamos, se você tirar um peixe da água, ele morrerá. E quando você remove uma árvore da terra, ela também morrerá. Da mesma forma, quando o homem está desconectado de Deus, ele morre. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na sua presença. Temos que estar conectado a ele, porque é apenas nele que a vida existe. Sabe por que devemos ficar conectado com Deus? Lembremos que a água sem peixe ainda é água. A terra sem a árvore ainda é terra, mas a árvore sem a terra não é nada. Deus sem o homem ainda é Deus, mas o homem sem Deus não é nada. Deixo aqui a todos esses versículos. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus é maior do que qualquer circunstância. Salmos 56, 3 e 4. Deus é protetor. Salmos 23, 4. Deus nunca abandona. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deus dá paz. João, capítulo 14, versículo 27. Deus nos deu espírito de poder, amor e de equilíbrio. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Declare esses versículos sobre sua vida. E não deixe que os ataques dos inimigos te parem. Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus abençoe a todos.